Vamos largar o celular aí. Não, não, não. É pra fazer um boberã aqui, ó. Já era. Só pra botar no Insta, valeu. Vai sair isso aí no vídeo, velho. Vai sair. Só pra garçada aí. Tá gravado. E o que eu vou fazer um também. Fala, galera. Aqui é o Lato da Red Canids. Espera. CSGO, time de CS. Time de CS, né? Eu esqueci dessa parte. Fala, galera. Aqui é o Lato da Red Canids. Do time de CSGO. E hoje nós vamos jogar o Quem Sou Eu. Então, galera, pra quem não conhece quem sou eu, a gente vai escrever um nome de um jogador de CS num papelzinho e cada um vai colocar na testa. E o objetivo é acertar quem é esse jogador fazendo perguntas, por exemplo, ah, eu sou brasileiro. Aí eles vão responder sim ou não. Só pode responder sim ou não. E a cada vez que você tiver um palpite, você pode chutar. Se você errar, só passa a vez pro outro e por aí vai até acertar. Então eu vou começar. Eu vou lá fora, eles vão escolher um jogador pra mim. E é isso aí, boda-fogo. Pô, eu vou pegar um desconhecido. Bem difícil. Não, eu vou pegar um de boa. Eu vou te boa. Vamos sec, sec. Nossa, eles não podem. Ah, mas isso aí é a roda. Vamos pegar um brasileiro. Não, é, você tá um brasileiro. Fala. Não, tá isso, pô. É, tá, né? Tá, então... Eu gosto de um Yuri. Yuri, Yuri. 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 Eduzu. É. Nossa, eu ia demorar pra caramba. Não, mas você escreveu de lado, velho. Aí, Vim. Brota aí, né? Vai clicar na peça dele. Que? Não deixa ele ver, não deixa ele ver. Ah... Tira, tira, tira. Dá o cabo. Ai! Calma aí, calma aí. Vou escrever de novo. Ainda não. Acho que é. Deixa eu ver. Agora foi de ponta cabeça. Agora foi de ponta cabeça, velho. Aí, não, não. Sai de porra, pô. Não faz sentido. É, porra. Vai clicar no cabelinho aqui, ó. Tá bom. Tá de testão, hein? Você viu só? Mano, vai clicar na parte de baixo, velho. Tá bom, pô. Pode ir? Vai, tá de bom. Calma, calma. Que o cabelo só atrapalha a bebe, o Tocete. Vai o cabelinho, pô. Caralho. Pronto? Tá bom, Raikon. Deu? Aí. Vai, Nilton. Vai aproveitar de pé. Vazou. A gente não põe uma parada, tipo, meio óbvia, só que é difícil. Fuxa, fuxa. É, bota o furo, achei que chitado. Não, é tipo, a gente não põe o Get Right. Get Right, é. Foda-se. Foda-se, Get Right, fuxa, esses caras assim. Não, bota o JW. Tá, JW. É isso, mano. Eu só tô pensando aqui, agora o Vicente, ele vai falando várias, só pra ver se a gente fala, não, esse já foi. Se não foi. Tá ficando marocando, né, Daniel? É melhor ele não participar, sabe? Fechou, gente, então. Vou colocar um negacinho do boneco aqui, certinho. Ué, não é aqui que tá cora? Não dá, velho, tem cabelo aqui. Tira, só, ó. Tira o boneco. E aí, foi. Foi? Foi, foi, foi. Vai, Naku, já tava de pé. Vai cair essa porra, gente. Vamos lá, o capítulo. Ô, gás. É gás. É gás, gás. Vou colocar um S, peixe, isso. Bota S. Bora, não? Bora, bora. Coloca isso pra mim que descarre. Caralho. É assim que você vai dar autógrafo, Pedro? Não. Chegou ele lá. Ô, Naku. Renata, o cara foi pra cozinha, tá vendo? O cara foi comendo. Botei um cafezinho, velho. Tá comendo, tá comigo. Olha aí, olha aí. O quê? Ela vai ficar no outro jeito, velho. Tô fazendo o que aí no bagulho, velho. Foi? Tá de boa. Não, não tem que enxergar. É. Ó, o que eu faço aí, na moral. E aí? Cadê o papel? Qual que é isso que eu quero? Um. O Oadren. O Oadren, o Oadren, pô. Mas o Oadren tá no kitinho, no taitinho. O Oadren, o Oadren. O Oadren, o Oadren. Pode ser. Ah, mas não precisa estar jogando. Pode ser famoso. Pode ter jogado. É. Nossa, mas vai ficar... Vai demorar pra gente acertar esses daqui, hein? Lá. O Nougat é difícil, né? Cadrinho. E aí, botou um pacinho aí? Fecha os aninhos. Fecha, deixa eu tirar o óculos aí. Tá tudo bom. Vai, cola aí. É, nessa testa aqui é fácil. O quê? Fala a boca. Ô, finish. Não é tão fácil. Finish isso é fácil. Dose, mano. Dose nada, porque ele vai ficar pensando... É, ele não vai imaginar. Ele não vai imaginar. Ele não vai imaginar. Não, mano. Ele vai, ele vai pensar todos no inverno. Levanta esse cabelo aí. O meu tá difícil. Meu tá difícil. Meu tá difícil. Meu, tá difícil. Meu, tá de boa. Tão todos de boa. Tá aceitando. Menos o meu, né? Não, você tá de boa. Sério, meu. Tá de boa. Nossa. Nossa. Não, não pode... Você viu? Não viu. Viu? Fechei, fechei. Fechei o olho. Ele foi rápido. Porra, mas... Nossa, agora dá uma raquetada aqui, ó. Toma. Peraí, deixa eu passar uma baba aqui. Ah, isso aí. Não, passa... Dá uma lumíria aqui. Não. É sério. É sério. É sério. Então, bora aí. É... Eu sou gringo? Não. Não? Não. Eu sou gringo? Sim. Sim. Eu sou gringo? Não. Isso não vai ser a minha pergunta. E eu sou gringo? Pô, e a criatividade? Mas é a melhor que tenha pra começar aqui. Eu sou brasileiro? Sim. Sim. Eu estou... Pô, eu não posso chutar já? Pode, pode. Pode chutar. E chutando todo mundo, né? Life eu tenho que ir lá. Tá, lá. Não. Não. Não, calma. Eu acho que se chutar errar, tem que ter uma... Ah, ao invés de perguntar, você chuta, né? Na sua rodada. Cada um tem uma rodada. Vai ser. É... Eu estou jogando no Brasil? Não. Eu jogo na NA? Não. Não? Não. Eu jogo no Brasil? Sim. Eu sou canadense? Não. Ah, já nem sei o que vai ser. É... Eu estou aposentado? Sim. 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 Eu jogo... No BBR? Não. Eu jogo na Europa? Sim. Eu estou aposentado? Não. Não. Eu estou no melhor time do mundo? Não. Não? Não. O cara... É... Eu jogo na Europa. É... Aposentado. Eu chuto. Kogu? Não. Ah, vocês foram... Vocês pegaram pesado, né? Não, eles foram troll. Meu time... Foi troll, é. Pegaram pesado. Meu time acabou de ser dispensado? Não. Não. Eu sou suveco. eu tô jogando nos estados unidos não jogando eu falei só era brasileiro não 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 já joguei no g3 x não e aí você pegaram pesado Eu jogo na FURIA? Jogo O time que eu jogo é de todo mundo sueco ou não? Sim Eu jogo na CLUTCH? Sim Eu jogo na EUROPA? Sim Jogador aposentado aqui no G3X não Tá difícil esse aqui, mano Eu acho que eles trollaram Vocês responderam muito rápido Vocês teriam que pensar mais se fosse um jogador famoso Será que ele já jogou? Famoso é Famoso é A gente tá dando dica, faz a pergunta Famoso Aposentado que não joga na CLUTCH e é famoso Tem tempo não? Eu sou streamer? É É Eu sou o Caia Cerato? Não Como assim? Eu jogo na NIP? Ele joga Ele joga, velho Pera aí, vou fazer a consulta Não joga Vocês não sabem? Como assim NIP? Não Não joga Eu jogo na PEN Não 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 Nossa, esse cara botou um cara muito troll Não 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 Chutou lá Mais ou menos um streamer É, chutou, velho Eu sou o... Eu sou o... Fluir? Não Eu sou o AbleJ? Não Eu sou o AbleJ? Eu jogo na FEMAT? Sim, sim Sim Eu acho que estou pensando aqui também Bora, bora Eu jogo na Cade? Não Nossa, a gente tinha que colocar Guida no dele, né? Caceta Mano, eu jogo na Europa Mano, vocês trovaram, velho Não tem nenhum brasileiro que já não jogou no G3X, que é aposentado Que era bom Eu já ganhei um Major 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 Já Já? Eu nem sei qual é a Line Up da Fnatic Os cara manda toda hora Eu... Joguei 1.6? Sim 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 Eu sou o Arte? Não Porra, falta dois, cor Eu sou o JTW? Sim Nossa É, o melhor do mundo Aí sim, tudo bem Só da Detona? Não Não, velho O nego está trolando, velho Caralho, velho Caralho, se desfudeu, hein Eu sou descendente de Asiático Caralho, velho Mano, é que eu estou chutando um cara aqui Asiático? Claro, acho que não Sim Acho que sim Será? É, pô Não É descendente Não, vamos consultar É sim Europa Tem cara ali Tem cara ali Tem cara ali Fudeu O cara dele Eu era WP? Era Eu sou coach Não Não Eu sou da Red Sim Ai Eu sou da Greyhound Não Não Porra, já ganhou o Major Na Greyhound Olha lá pro 2 Caralho, não é que o time ganhou o Major Mas o jogador que está na Greyhound Você pode ter ganho Quem ganhou o Major? Eu sei, velho Eu sei, velho Caralho, eu quero tudo, velho Caralho, a WP E streamer, velho? Mano, posso fazer uma consulta, uma live aí? Não Não É Spaka? Não Não Eu sou o Vini? Não 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 Eu acho que ele esqueceu suas perguntas, velho Não, porra Perguntei se eu jogo na FUNY Não sei, não sei Não vou relembrar, mas... Você tem certeza se você perguntou isso? Tem que ver Tem que ver Vai, Lando Ah... Eu sou o Pesadeiro? Não Não Eu já sei o meu, velho Já sabe? Testrolar, velho Os caras não eram pro Ou não é? Vocês trovaram Pera, mano, eu tô pensando, velho É, o Nak fica falando, dá tempo todo É, velho Não, não, eu tava pensando o que ele tava falando Vai, fala aí, bora, bora Não, mano Pera, eu sou loiro, eu sou loiro? Não Não? Boa pergunta Não, não é, não é Não, mas ele já atingi... Não Era atingido quando eu ganhei Ah, então beleza Ah, eu... Ah, mas é que... Não tadinha Ele tá pensando em um cara assim, claro, tá ligado assim Não, atualmente Não, atualmente não é Mas ele usava bastante, velho Tá bom, Nak Para de ganhar tempo Ele usava bastante... Não, eu sei lá É, eu sei lá É, eu já sabia, velho Mas o cara nunca foi pro Que eles trolaram É, esse tempo é isso Você não já assistia as caminhadas Se você já assistia as caminhadas Quando vira do outro lado? E eu não ia? Eu sou o Yuri É, é... Porra, eu fui no último, velho Graça Eu sou eu? Não Mano, esse era atingido, né? Eu mesmo acho que é o Adrian Caralho, todo mundo acertou, velho Vai, né? Só volta você, velho Só volta criança pra apagar o micro Porque foi o último É bom Eu sou o Litão? Não Velho Tá difícil, né? Fênix? Aêêê! Vem, levando que o Fênix não tá presente Por motivo de... Ele sempre que eu ao médico O último tem que fazer uma prenda Vai lá Vaiío Faz a sua dancinha Que cê faz Desenco o problema da dancinha é que se eu for tentar fazer ela sem eu entendeu aí vai ser natural então a dancinha se eu não for fazer ela natural aí não vai ser igual vai ser todo errado o que a gente pode dar de micão pra ele então escrever o nome da caneta na testa já que demorou tanto bora aí vai ficar o dia todo pode ser pode ser o que é que o cara que ela não cabe na verdade cabe o vc consegue o e aí 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 o rio grande do sul da roça ele tava passando mal em vez do cara falou vou vomitar só virou e falou então rapaziada esse foi o quem sou eu quem curtiu o vídeo deixa o like aí e manda um comentário aí com a sugestão de vídeo que vocês querem que a gente faça e é isso tamo junto valeu 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 valeu